Música Vendedor Mercado Vila Nova Balcau, la cima de cesão Rússia e Autorado de Município, ne bem muda horário para o Bajarniano. Leu-se conferência imprensa, porta-voz Vendedor Mercado Vila Nova Balcau, Verónica Celestina Varela Teten, negociante Mercado Vila Nova, la concorda con desejamos y Autorado Municipal, que muda horario para o Bajarniano, terça, no sexta-feira, tamba menos comprador. Vendedor Sirahusso atuhalou o luxo se liação, molocou a mudança, atunei la pele foi impacto basir en el rendimento. Ami negociante crítica nevejo construtivo, ami tem que ir a todos saída, ma cami vendedores haré inocente. Ami la apoia, non la concorda horario Mercado, unha ne bem muda faliba, loron terça no sexta. O insamo co-producto neve vendedores sirafan, celos ma catuhola, tamba ija loron terça no sexta, em ma hot hotu preocupa o aninia actividade. Balung escola no serviço, la ija em matuhola sasang neve mak vendedores sirafan. Ami negociante, husu atu continua bazar na fatin ija loron quinta o domingo. Loron quinta o domingo ne loron neve bazar nye tempo, harin anis tija ona ija tempo antigo, la os foi hari ija tempo ucunan. O aninia atu muda horario, o mercado precisa a ala socialização, o vendedores sirafan. Loron neve mak vajarame, vendedores sirafan mak hatene liu. Hanesamos loron quinta, mercado larame, satang mudaba loron terça no sexta, celos ma catuhola sasang. Ami negociante, husu atu continua bazar na fatin ija loron quinta o domingo. Tamba ija loron domingo, ma kema hot hotu descansa, rodivele acesso o mercado. Atuhola sasang, no sirafan ne precisa. Mas que a autoridade foteou a decisão, ma bevendedor sirafan la coi cumpri, onde continua tu ir horario, neve antes ne ija ona. O presidente atorgera ne programa, Tomuda, loron bazartamba, amipobu, usi, fu, usi, are de mawata, neve mai muris, abu camuris a cidade. Tempo domingo nema, dia clio para, sirafan sonario, sirafan, scola, forza, sirafan, libre mai atuola amnesa sasang, morta ansira. Mulatiba terça, sexta, amila, concorda, amila si tu as tamba, amila morata, nesaidoro koto, nomlai koto, tamo, sirafan o todo sirubisu, semak mayat afan amnesa sasang, semak mayat afan amnesa sasang, tamo nemakamela concorda, prevenga tururada, dini, programana, muda, loron bazartari. Amila concorda, pasar, mba, tururada, muda faliba, terça, no sexta, amila concorda, amina, pastor, nafati, quinta, no domingo, tamba, sama, kamia, tétan, A CIDADE NO BRASIL A TAMBA PREKUPASAN, DIRETOR GESTANG MERKADU NO TURISMO MUNISIPI BAUKAU, ZERONIMU FREITAS ATETEN, PARTY AUTORIDAD MUNISIPI, KONTINUA MANTENG NAFATIN ORARRIUFONG BAZIA BADESIJAM KOLETIVA HUSI KONSELU KONSULTIVO MUNISIPALNIAN. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A TAMBA PREKUPASAN, DIRETOR GESTANG MERKADU NO TURISMO A CIDADE NO BRASIL